Pathy, tentei comprar fio de aço pela internet, em site, material odontológicos e não consegui, eles pedem um código de dentista. Isso aí gente, às vezes acontece. Aqui na minha cidade tem uma loja que se chama Dental. Não são todas as cidades que tem dental. A Dental é a loja que vende todos esses produtos odontológicos. Na minha cidade, eles não exigem, vou até falar baixinho, vai que eles começam a pedir, né? Aqui na minha cidade não exigem que você tenha o registro de dentista para você comprar. Até porque o fio de aço no oxidável, que é esse aqui, é uma coisa tão fácil, tão simples, não é uma coisa perigosa, imagino eu, que seja por esse motivo, que eles não pedem. E eu consegui comprar também o meu bisturi. Na verdade, vem o cabo sozinho assim, ele não vem com a lâmina, tá? Vem só o cabo, aí a gente pega e compra a lâmina que vem numa caixinha e aí coloca a lâmina uma por uma depois. Agora, se na sua cidade não tem e você não conseguiu comprar pela internet, lá no meu vídeo sobre fios metálicos, tem um link embaixo, na descrição do vídeo, sobre a Dental Gutierre, que é uma das dentais que a gente conseguiu aí, conversando aqui com todo mundo no grupo, aqui da nossa comunidade da cerâmica plástica, me indicaram ela, né? Para eu passar para outra pessoa e tem esse aqui que é a Morelli, ó. Se você conseguir comprar com esses dois sites, nesse link que eu coloquei lá, seria legal se você desse uma olhadinha e fizesse uma pesquisa. Se não, a sugestão que eu tenho é você conversar com o seu dentista ou com um dentista vizinho, amigo aí que você tiver e pedir se ele não pode comprar para você, né? Isso acho que vale para todo mundo, gente, porque o fio de aço inoxidável, ele não é uma coisa perigosa, tá? Então, eu não vejo por que eles não venderem, mas eu também não sou ninguém para falar se eles devem ou não devem vender, né? Não posso, devem ter os motivos deles. Mas eu acho que é bem legal a gente usar essas alternativas. Se você, ou às vezes você vai num dentista e pede se ele não compra para você, ou se você não consegue encomendar ou comprar um pedacinho dele, não sei, acho que vale todo o esforço, só para você ter uma experiência. Mas na internet tem sites que vendem, vocês têm que procurar fio odontológico, ortodôntico, fio de aço inoxidável, fio de aço cirúrgico, que fala? Aço cirúrgico inoxidável, essas são as formas de buscar na internet, tá?